E estamos de volta em Transport Fever 2, onde estamos aqui depois de no último episódio a gente ter feito o maior investimento ferroviário que a gente já viu na história desse Brasilzão E que aqui no fundo tá um dos responsáveis por esse investimento, né? O Polo Logístico de Belo Horizonte, tá? Estadizinha de Belo Horizonte aqui do lado, onde podemos observar que, bem, só pelos tanques aqui a gente já consegue ver que é um polo principalmente focado em petróleo e combustível E realmente, tá? Como podemos observar que tá até lotado, diga-se de passagem E cara, a verdade é que no último episódio eu cheguei a falar sobre isso, mas a empresa ela reagiu muito bem a esses investimentos, tá? Ela ficou lucrativa e os lucros aumentaram muito mais rápido do que eu previa A gente chegou a bater 227 milhões de receita ferroviária em pouquíssimo tempo Receitas rodoviárias também estão aumentando porque é mais produto sendo distribuído pelos caminhões E vale a pena mencionar que a gente já tá exportando, BH já tá exportando combustível aqui pro porto, tá? E principalmente BH também está importando produtos do porto, tá? Inclusive, na verdade, se a gente clicar aqui nessa estação ferroviária que ela tem de o porto aqui de Rio das Ostras A gente vai ver que, sim, já tem aqui um bocado de coisa sendo exportada pra BH, deu até uma certa receita Tá dando prejuízo ainda a linha Várias linhas dessas que a gente faz acabam dando prejuízo Mas no final das contas, todo investimento ainda dá muito lucro Porque um lucro de uma, duas linhas acaba compensando em muito qualquer outro prejuízo que vem a ter E pra saúde da economia, eu tenho que manter essas linhas aí que são linhas de distribuição, né? Desses eixos ferroviários, principalmente trazendo e levando coisas dos portos Que é isso que faz as fábricas fabricarem aí lá que tá o lucro, né? Justamente a matéria-prima que a gente transporta e tudo mais Outro ponto também que vale a pena mencionar é que eu escalei, né? Eu aumentei o número de caminhõezinhos que estão atendendo as cidades em volta A maioria das linhas, inclusive, é que a Pau Grande tá precisando de mais um caminhão Levar cargas para a Pau Grande ali que tá precisando Mas a maioria das linhas de caminhão estão tendo até lucro Porque elas estão cobrindo uma distância maior e esse caminhão é muito bom, ele é muito eficiente Por isso que foi viável fazer todo esse investimento que a gente fez Inclusive, eu acho que tá na hora da gente voltar a deixar o jogo passar o tempo Porque precisamos, né? De sair de 1948, né, galera? Esse lugar já acabou já, mano, vamos passar, né? Pra gente ter inovação, porque se esse caminhão aí já foi maravilhoso, né? Possibilitando toda essa estrutura funcionar Mais pra frente vai ser melhor ainda E eu quero ver quando chegar a época dos trem-bala Porque trem-bala nesse mapa que é muito grande Com algumas zonas metropolitanas muito bem definidas Eu acho que vai funcionar muito bem, tá? Que bom de trem-bala é longa distância e com demanda alta E isso a gente tem aqui, tá? E vai melhorar ainda mais, porque mais carga vai sendo distribuída E falando de carga, se a gente fez BH ser o polo do petróleo e combustível, né? Vários postos de petróleo, refinaria funcionando aqui em volta e tudo mais Região de Divinópolis, Palá de Minas e tudo Cara, hoje a gente vai fazer a região metropolitana de Goiânia ser o polo das ferramentas, tá? A gente já falou sobre isso aqui no finalzinho do último episódio Pra quem viu A gente tem uma bordoada de madeireiras, serrarias Que produzem tábuas que são matéria-prima da ferramenta A gente tem três fábricas muito bem posicionadas de ferramentas aqui em volta Diga-se de passagem que eu vou usar elas Uma tá aqui perto de Aparecida Goiânia O outro tá aqui mais pro norte que perto de Lusíânia, tá? E a outra tá aqui um pouco mais longe, né? Perto de Serra das Araras Mas todas são muito possíveis, muito de boa, né? Da gente conseguir conectar com a região ali de Goiânia E bem, como é que a gente vai fazer isso? Galera, Goiânia é muito, muito, muito avantajada da posição dela aqui Pelo menos na estrutura que eu construí, né? Porque ela tá justamente no entroncamento de dois eixos ferroviários, né? A gente tem o eixo ferroviário que tá... Que a gente... O primeiro que a gente construiu, inclusive, né? Saindo de São Paulo Indo lá pra região de Brasília que fica aqui em cima E o segundo, que a gente fez no último episódio Que vai pra BH, né? E que, consequentemente, de BH vai pros portos e tudo mais, né? Ele conecta aqui com essa outra rede ferroviária E aí vai pros portos e tudo mais E dos portos vai pro resto do litoral do Brasil inteiro E, enfim, dos portos dá pra ir pro interior também E aos poucos a gente vai só expandir nessa rede, né? E o que que acontece? Possivelmente eu vou fazer o meu polo logístico aqui de Goiânia Bem no meio, tá? Bem aqui, ó Perto desse entroncamento ferroviário mesmo, tá? Bem aqui no miolão mesmo Dá pra encaixar certinho Eu consigo ver aqui já, na verdade Mas o mais complicado aqui, na verdade Não vai ser nem a construção de todo esse trajeto Porque na parte ferroviária a gente já tem estrutura basicamente pronta, né? Os erros ferroviários não tão bem definidos e tal Não vou precisar de criar isso daí Que geralmente é a coisa mais complicada de se fazer Mas sim, justamente, a organização dessa região Porque ela, diferente de BH Ou de qualquer outra região que a gente tinha feito obras antes Eu ainda não fiz nenhuma reforma urbana aqui, né? A cidade não tá sendo atendida nem nada Inclusive, não tem rodovia conectando a cidade Diferente de BH Não tem avenidas principais bem definidas Não tem rodovia Um anel rodoviário que seja Ou qualquer coisa pra passar ali O transporte ou coisa do tipo E eu vou ter que fazer isso, né? Chegou o momento de Goiânia Receber esses investimentos aí Inclusive, só enquanto eu tava falando aqui O meu dinheiro já foi acima de 100 milhões O que eu imagino que já seja o suficiente Já pra pelo menos construir a infraestrutura básica da cidade aqui, tá? E, cara, a receita eu imagino que vai bater recorde de novo, tá? Tá subindo muito rápido Tá subindo muito rápido Já estamos aqui com 65 milhões de lucro E dá pra ver o gráfico azul só subindo aqui Depois que a gente fez as obras dos petróleos, né? Se eu ainda não colhi todos os frutos daquelas linhas de petróleo Imagina se a gente somar com os frutos que a gente vai colher Com essas fábricas de ferramenta aqui em Goiânia, né? Vai vendo só Mas, enfim Vou começar primeiro organizando a cidade Fazendo o polo logístico de Goiânia, tá? Arrumando o entroncamento ferroviário com alguma datação que eu vou ter que fazer Vou depois já partir aqui Pra fazer as linhas conectando as serrarias, né? Até as madeireiras E depois as madeireiras, né? As serrarias, aliás Até as fábricas de ferramenta E depois as fábricas de ferramenta Até o nosso polo logístico de Goiânia Que aí, sim, vai ter duas linhas, tá? O polo de Goiânia aqui, galera A gente vai fazer duas linhas conectando com Primeiro A gente vai fazer uma linha conectando com o polo logístico de São Paulo, tá? Que fica aqui embaixo, né? Fica nessa região aqui E, cara, olha o tanto que o jogo larga Quando eu venho aqui pra São Paulo, mano A cidade é absurda, velho Meu Deus do céu Mas, enfim A gente vai, inclusive, depois Não agora, exatamente Mas depois eu vou ter que fazer alguma reforma bem grande Aqui nessa linha de São Paulo, tá? Pra usar melhor aqui todas as outras plataformas, né? Porque a gente tá usando basicamente só duas até hoje aqui em São Paulo O que pode ser que cause filas, né? De trem aqui E o que a gente não quer, obviamente Mas, além disso também A gente vai fazer outra linha conectando Goiânia A BH, tá? Então, no final das contas Goiânia vai servir como se fosse um porto seco, né? De transferência de recurso entre São Paulo e BH Que são duas regiões que estão conectadas com portos E que, enfim, né? Aí você já dá pra ver a dinâmica do transporte Como é que funciona, né? Todo um triângulo aqui Todo um sistema que tá interligado E, bem, espero que isso daí dê certo Inclusive, eu não só acho que vai dar certo Mas eu tenho praticamente certeza Porque, o que que acontece? Vocês lembram no último episódio Que a gente tava vendo vários postos de petróleo Que, em tese, deveriam entregar pra refinaria Mais próximo do petróleo deles pra refinar E eles tão mandando lá pra BH E pra outras refinarias Que eu nem tava planejando que eles fossem e tudo mais Cara, isso no final das contas Foi excelente, tá? Pros lucros da empresa Por isso que a empresa respondeu rápido tão bem, assim Porque gerou muito frete, né? Gerou muito frete Pô, se o fabricante tá achando que vale a pena Exportar o petróleo lá pra PQP Ao invés de mandar pra refinaria do lado ali Quem sou eu pra falar não? Ele tá pagando Então é isso que tá acontecendo, né? Dá pra ver o tanto de petróleo bruto que tem aqui Tem combustível também Tem petróleo refinado e tudo mais Tem muito petróleo bruto E esse petróleo bruto tá sendo levado pra outras refinarias De outros locais que tem postos de petróleo Que tão trazendo petróleo bruto pra cá também E que tá indo pra outras refinarias E isso tá fazendo os trens andarem lotados Aqui, ó Dá pra ver, né? Tá lotado Essa linha aqui tem um trem E ele tá andando só lotado, tá? Se eu pegar aqui uma linha aqui Porque tem algumas linhas que eu coloquei mais de um trem, inclusive Eu escalei aí entre o episódio e esse, né? Essa aqui, por exemplo Tem dois trens, né? Dá pra ver que os lucros aqui Ela já tá se pagando E já tá dando lucro milionário aqui já Ela também tá andando só lotada Essa aqui, na verdade, não tá tão lotada Esse trem aqui Mas o outro, com certeza, tá E tá mesmo Isso é ótimo Porque ele vai e vem cheio, né? Ou pelo menos parcialmente cheio O que é melhor do que ele ir cheio e voltar vazio, né? Com certeza Então, maravilha Continuaremos com essa ideia, tá? De polos logísticos Tanto que a gente vai fazendo aqui em Goiânia E vamos começar as obras agora, tá? Vou começar aqui então pela cidade como eu falei Depois a gente vai ali pras fábricas E no final a gente vai ver o resultado E eu vou ver se eu tenho condições financeiras Pra comprar todos os trens, né? Todos os veículos Porque no final das contas Caro, né? Se lá em BH a gente teve que investir quase 300 milhões Pra fazer tudo aquilo lá Na verdade foi mais que 300 milhões, né? Porque entre o último episódio e esse Eu ainda escalei um pouco ali Botei alguns outros veículos ali Alguns outros trens e tudo mais Deu mais, com certeza Uns 350 milhões pelo menos Aqui em Goiânia não vai ser muito diferente, né? Provavelmente vai ser um pouco mais barato Porque já tem hoje o filme que vai construir Mas vai ser papo aí de 250, 300 também Bora lá então Vamos investir isso aqui Vamos fazer aqui as obras E vamos ver como é que vai ficar E espero que os lucros venham rápido também Assim como o petróleo Bora lá E vamos ver como é que vai ficar 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 Vamos ver como é que vai ficar E 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 vamos ver Vamos ver como é que vai ficar Vamos ver como é que vai ficar Vamos ver como é que vai ficar E vamos ver Vamos ver como é que vai ficar E vamos ver Vamos ver Vamos ver como é que vai ficar 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 E vamos ver como é que vai ficar E o outro lado As fábricas de ferramentas Elas tem um trem que traz Todas essas ferramentas pra cá Pra cidade de Goiânia Então todas as ferramentas da região Estão sendo tragas pra cá E no final das contas Daqui a gente distribui pras outras cidades Com essas outras duas linhas que a gente construiu Goiânia e Belo Horizonte e Goiânia e São Paulo Que já estão com trens Trens esses que são trens de carga geral A intenção deles é integrar Toda a produção de carga industrial Da região inteira A gente fez lá em BH um esquema diferente Eu coloquei um trem apenas pra combustível E o resto pra várias coisas Aqui eu já fiz de uma forma mais generalista Eu coloquei um trem que tem capacidade pra transportar Qualquer tipo de carga industrial Então ele tem aqui vagões de todos os tipos Ele tem vagão fechado Ele tem vagão aberto de plataforma E tem o vagão tanque também Quatro de cada pra ser exato Fiz um pra São Paulo e outro pra BH Já estão funcionando e aí já abre espaço Pro jogo entender Que existem rotas pra transportar qualquer tipo de produto Pra toda a linha aqui e tudo mais E com isso a gente fecha o cinturão Cinturão esse que sai de São Paulo Na verdade a gente poderia até estender esse cinturão Nossa senhora, toda vez que eu chego aqui na região de São Paulo Olha o tanto de linha que tem nesse lugar Meu amigo Dá uma lagada federal Mas a gente poderia estender Que basicamente o cinturão é Saindo do Porto de Santos Indo pro polo de Interlagos Que é o polo de São Paulo Indo pra Goiânia Depois pra BH Onde tá aqui E de BH a gente vem aqui pro Porto de Rio das Ostras Que vai pro Rio de Janeiro Depois lá pro Porto de Santos E assim fecha o círculo Tá E bem Obviamente vai ter vários outros Que a gente vai construir né A gente ainda vai expandir muito Esse sistema que a gente tem E temos problemas Problemas Temos um único problema aqui em cima E é um problema de Tá falando que tá sem rota Possivelmente o problema está aqui Por isso Que os trens não podem ser muito longos Tá vendo O trem ele saiu um pouquinho da estação E a grelha Que basicamente é a estrutura que eu coloco antes das estações Pra gente poder Fazer manobra aqui entre os trilhos né Porque geralmente quando é uma região de fluxo muito grande Eu coloco dois trilhos né Uma indo e outra voltando Pra organizar melhor E aí ele meio que não consegue fazer a manobra Né Ele não consegue fazer a balizinha aqui Mas aí é só a gente arrumar aqui direitinho ó Perfeito Aí dei a grelha um pouquinho pra trás Poucos metros pra trás Aí a gente vira aqui Ele deve funcionar de boa Aí perfeito Funcionou Eu fiquei surpreso na verdade Que no último episódio Que eu fiz um monte de linha de petróleo E isso não aconteceu Aqui já aconteceu logo de primeira né Mas enfim Eu falei pra vocês que eu deixei o jogo rodando um tempo né Inclusive a gente viu os vagões novos e tudo mais E estamos em 1953 Agora o jogo ainda está passando tempo E cara A gente teve os resultados Do último episódio Inclusive eu tô com uma dívida de 52 milhões A linha de crédito nossa agora tá bem maior Inclusive com o jogo passando né Obviamente tudo fica mais caro E a linha de crédito também aumenta Agora tem 150 milhões O que é ótimo tá Porque se de alguma forma A empresa fica em solvente algum tempo Eu tenho um pouquinho de gordura pra queimar Com esses 150 milhões aí Pra gastar Mas eu não acho que isso vai ser necessário Porque como eu lá ia dizendo Eu tive que deixar o jogo rodando E nesse tempo Olha o aumento de receita da empresa meu amigo É Bastante Mas também o gasto né O gasto que é o investimento que eu fiz aqui Tá 511 milhões Na verdade 511 não né Foi 170 agora A hora que ele gasta juntando com os investimentos do último episódio A casa de 300 milhões Como a gente tá sempre fazendo Inclusive tá sempre ficando nessa casa aí Os investimentos né E vai ficar mais caro Vocês vão ver quando chegar até em bala Meu Deus do céu Mas enfim A receita bateu um recorde absoluto De 318 milhões Aí depois vem ficar um pouquinho né 314 Mas agora que a gente inaugura essas outras linhas aí De carga Eu tenho certeza que vai aumentar ainda mais Deve bater facilmente com essas linhas todas aí Operando em 100% da capacidade Uns 500 milhões Meio bilhão Por ano fiscal tá O que é muita coisa Tá É bastante coisa Mas ainda não é o suficiente Pra ficar folgadão Tá Porque Existem muitas linhas aqui Que a gente poderia meio que subsidiar E que o prejuízo Poderia levar a empresa pro ralo muito rápido E uma delas é o trem bala Que eu tô tanto falando Cara Trem bala é uma parada Muito cara Muito cara Mas vai ser muito interessante É lógico que eu vou fazer Tá Com certeza E por isso que eu tô preocupado Mas de qualquer forma Com todas essas obras prontas Então A gente basicamente Tá injetando aí Cerca de 1200 1200 unidades de ferramenta Né Na nossa rota logística Que vai ser espalhada Pra todas as cidades Vale a pena dizer também Que eu construí os caminhõezinhos aqui Né As rotas internas De distribuição de carga Entre Idade, Goiânia E a parecida de Goiânia Tem outras cidades aqui em volta Que provavelmente iriam usufruir Desse polo logístico também Como Indiara Rio Verde Caldas Novas Intubiara E tudo mais Mas Eu primeiro vou fazer a rodovia Né Porque os caminhões Provavelmente vão utilizar a rodovia Pra distribuir Pra essas cidades Um pouco mais longinha Assim Né Vale a pena dizer também Que antes de eu fazer Essa expansão rodoviária Como eu ia dizer pra vocês Que vai ser o tema Do próximo episódio A gente vai Tentar mais uma vez Melhorar o tráfego Na zona de São Paulo Tá Isso porque Antes de eu expandir pra lá A primeira coisa que eu quero fazer É Eu não sei se vocês repararam Mas as únicas cidades aqui A única região Que a gente atende Pra distribuição de carga Que a gente tem Distribuição ali Desses produtos industriais Que a gente tá produzindo É a região que tá dentro Da anel rodoviária A região ali Metropolitana de São Paulo Em exclusivo Tá A gente poderia falar Que isso tudo aqui Que a gente tava Em região metropolitana de São Paulo Basicamente Porque tá quase tudo emendado Inclusive Santos Mas Eu pretendo aqui Tratar como se isso aqui Fosse uma coisa só E aqui no norte Fosse outra coisa Assim como a gente fez Quando a gente tava Planejando aqui A reforma Na região de São José dos Campos Que é uma cidade grande E gigantesca por si só E que não para de crescer Como a gente pode ver Mesmo com o tráfego Fudido E o que que eu vou fazer Então Próximo episódio Vai ser a gente fazer No arco norte Do anel rodoviário O anel rodoviário Ele já tá pronto Dá pra ver claramente Tem a dutra aqui E tudo mais Mas a gente vai fazer Tipo um anel norte Que vai passar aqui Por São José dos Campos Campinas E tudo mais Até aqui Na região de Taubaté Vai provavelmente Sair aqui Nessa região aqui Eu vou dar uma adaptada Aqui nessa interseção Pra gente poder conectar A rodovia aqui E aí a gente vai ter Mais um arco de rodovia Aqui em cima Com várias conexões Por trás aqui São José dos Campos E todas as cidades aqui Guarulhos e tudo mais E bem Com isso a gente Basicamente Vai diluir muito Esse tráfego Que tá tendo aqui Vale a pena dizer também Que seria muito interessante A gente fazer uma reforma Nessa interseção Isso aí também Tá na pauta Mas é o seguinte Eu vou exerir Por aqui então Próximo episódio Voltamos a São Paulo E o seu trânsito Maravilhoso E com isso E com isso Resolvido E melhorado Pelo menos Aí sim A gente vai ter condições De reformar Essa rodovia Que ainda não tá Duplicada E nem asfaltada Jesus Cristo Tá aí No estado de terra Que vai estender Até Goiânia E aí sim A gente vai ter Uma rodovia Que vai até lá No extremo norte Do mapa E tudo mais Assim como a gente Fez com a BR-101 Inclusive Que já tá praticamente Pronta Só tá faltando Trechinho do Rio de Janeiro Mas de qualquer forma É isso Se vocês gostaram Por favor Não esquece Deixe seu like Se inscrever no canal De jogar pros seus amigos Também que serve demais E é nóis Valeu Tchau Tamo junto E fui